Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Seis criminosos foram presos acusados de roubar cargas avaliadas em um milhão de reais no litoral paulista. Uma câmera registrou parte da ação. Já passa de 100 o número de mortos na passagem de uma tempestade tropical nas Filipinas. Dois milhões de moradores foram afetados pelas inundações. A queda de uma ponte matou mais de 140 pessoas na Índia. Equipes de resgate ainda procuram por desaparecidos. Nove suspeitos foram presos nas investigações sobre as causas do acidente. A Noruega anunciou que pode retomar ajuda financeira para combater o desmatamento da Amazônia. O apoio foi interrompido há três anos porque o Brasil não estaria preservando a floresta. Os eleitores que não votaram no segundo turno têm até o dia 9 de janeiro do ano que vem para justificar a ausência. Brasileiros em viagem ao exterior também devem justificar. Mais notícias você acompanha em nossa programação. Brasileiros em viagem ao exterior.